Eu sou Clair, eu moro em São Paulo, na Barra Funda. Vim para fazer um depoimento sobre a minha prima. Ela teve um câncer de mama. A notícia abalou todos nós da família. E eu comecei a fazer a oração de Maria Passa na Frente para ela. Eu fazia todas as tardes, na parte da manhã e à noite também no Conte Comigo. E ela começou a fazer quimioterapia. Foi uma época muito difícil para ela, para nós todos da família. Ela fez quimioterapia até dezembro. Quando foi em janeiro, o médico falou que o caroço que ela tinha dentro do seio havia diminuído bastante. Aí, quando foi em janeiro, ela passou por uma cirurgia que o médico pediu para ver se tinha restado alguma coisa ainda. Quando ele abriu, ele falou que ele não acreditou que ela tinha tido um câncer, porque não tinha ficado nada. Ele falou, olha, não tem nada. Acho que não foi um câncer que você teve. Foi uma graça muito grande. Ela fazia quimioterapia todas as sextas-feiras. No horário que ela estava na quimioterapia, era o horário que tinha a novena da Maria Passa na Frente. Maria Passa na Frente. Cuida desse coração que está mais desejoso, mais precisando. Passa na frente, mãe. Daquele que agora pede pela sua saúde. Eu tenho muito a agradecer. Só agradecer. Hoje, graças a Deus, ela está bem. Não tem mais nada, já está perfeita, já cresceu o cabelo. Hoje, graças a Deus, ela já é a mesma pessoa que ela era antes. Comecei a assistir a Rede Vida antes do auxílio se começar, com escolhas da vida. Então, eu assisto de manhã, assisto à tarde e assisto Conte Comigo desde o primeiro dia. É muito bom, muito bom mesmo. A gente dorme calmo, a gente dorme tranquilo. Depois da oração da noite também, é muito importante isso na vida da gente. É difícil explicar, mas a fé é o que dá sentido na vida. Então, tudo que eu preciso, eu recorro muito a ela. Às vezes, assim, uma coisa do dia a dia, assim, que você está naquele tumulto do dia a dia, eu vejo que não tem saída, eu falo, sua, minha mãe, passa na frente. Porque a senhora tem como me ajudar. É só a senhora agora. E rapidinho eu vejo a solução aparecendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri